Oi gente bem-vindos ao canal Flávia Mundel hoje eu vou te ensinar uma receitinha que é muito fácil de fazer é um prato super barato e fica muito saboroso é um arroz como ela isso mesmo arroz como ela que fica muito gostoso bem molhadinho você vai se surpreender então vem comigo e vamos começar então vamos começar o nosso pré-preparo né vamos cortar tudo porque isso facilita muito a vida e aí eu sempre gosto de guardar né num saquinho plástico as aparas dos alimentos para eu poder usar para fazer um caldo e o pimentão e a cenoura a gente nós vamos cortar em tiras depois nós vamos cortar em cubinhos bem pequenininhos a cebola é meia cebola que nós vamos utilizar tá aí também a gente vai cortar bem pequenininho também para poder usar na hora de refogar a carne né a moela e o alho poró é um alho poró e a gente vai cortar em rodelas tá o alho são três dentes de alho mas esse aqui é para o arroz e para na hora que eu for fazer a carne primeira para os dois preparos o coentro pessoal tô usando aqui meio massa mais ou menos nós vamos usar o talo que dá muito sabor tá aí a gente vai cortar bem pequenininho porque ele é mais fibroso né então é importante você cortar bem pequenininho e as folhas a gente corta grosseiramente para usar no final aí vamos utilizar uma pimenta dedo de moça pequena como aqui em casa nós gostamos de pimenta vou deixar a semente porque vai deixar mais picante se você não gosta você tira a semente tá mas você pica sem semente a moela pessoal é o seguinte aí você tem que limpar essa parte tem uma gordura assim por cima tem que tirar limpá-la todinha tá se você compra uma moela é dessas grandes marcas ela vem praticamente limpa tá não vai ter assim dar tanto trabalho aí é importante fazer isso daqui antes de da gente temperar e cortar aí nós vamos cortar aqui em pedaços assim não muito pequenos eu vou temperar com sal e pimenta-do-reino tá a gosto aqui mas não precisa ser muito sal não porque durante o cozimento a gente vai experimentando e vai colocando mais se precisar então aqui com tudo já cortadinho né já pronto agora a gente pode começar a receita a moela ela ela é um pouco firme então a gente tem que cozinhar lá na pressão e aí nós vamos colocar aqui o azeite né na panela esperar esquentar bem e a gente coloca a moela e vamos deixar aqui ela paradinha ela vai começar a fritar aqui sozinha ela vai soltar um pouquinho de água aí você já pode dar uma misturadinha e deixa aqui quietinha de novo para ela continuar fritando aí gente ó tá dando aquela crostinha já no fundo da panela que é o que dá né sabor pro arroz isso aqui é muito importante pra dar muito sabor e aí agora a gente vai começar a temperar a moela aí eu vou colocar a cebola deixa ela dar uma suada aqui dentro da panela vamos colocar o alho eu reservei aqui um dente de alho para a gente usar depois agora a gente coloca o alho poró aí vamos colocar a cenoura o pimentão e aí é bom a gente já colocar mais um pouquinho de sal né aí vamos colocar o talo do coentro isso aqui é essencial para para dar sabor a pimenta aí eu vou colocar aqui uma colher de sobremesa de louro em pó se você não tiver o em pó você pode colocar duas folhinhas de louro uma colher de sopa cheia de extrato de tomate vamos misturar e deixar dar uma fritadinha aqui esse extrato com a carne e os outros ingredientes aí eu vou acrescentar 600 ml de água quente e aí eu vou misturar bem aqui para poder pegar bem aquela rapinha da panela né que fritou a carne para agregar aqui sabor no molho né no caldo aqui da carne na hora que for cozinhar e aí você já aproveita e experimenta e vê se precisa de colocar mais sal e já acerta o sal aí nós vamos fechar a panela de pressão assim que pegou a pressão conta 20 minutos tá bom se você gosta da moela mais firme aí você vai deixar só 10 minutos passou os 20 minutos a gente vai abrir a panela e vamos deixar aqui de lado que nós vamos começar a fazer o arroz vocês não tem noção do perfume assim que dá esse tempero que a gente colocou né tudo que a gente colocou aqui junto com a carne a gente fica uma delícia aí eu gosto de refogar o arroz antes de colocar a carne tá tem gente que já coloca o arroz direto mas eu gosto de dar aquela refogadinha no arroz né colocar o alho para fritar e no azeite aí a gente coloca o arroz né mistura vamos deixar pegar bem aí o gostinho do alho né e aí nós vamos colocar agora a carne né aqui junto do arroz como assim tem pouco líquido nós vamos acrescentar aqui mais água tá e deixar cozinhar com a panela semi aberta eu coloquei uma xícara de água aí você, aquele negócio né pessoal experimenta o sal para ver se precisa de colocar mais um pouquinho mistura e vamos deixar aqui cozinhar o arroz aí já deu uma secadinha mas não tá ainda muito bom eu vou acrescentar mais uma xícara de água e vou baixar o fogo aqui e tampar a panela bom pessoal aí tá prontinho o nosso arroz eu gosto dele assim com mais caldo tá mais molhadinho então nós vamos agora finalizar colocando coentro fresco se você não gostar de coentro pode ser salsinha, cebolinha, o que você mais gostar tá damos aquela misturadinha e aqui em casa a gente gosta de comer com ovo frito gente então vamos servir aqui para a gente saborear essa delícia o arroz fica bem molhadinho gente super saboroso, cheio de sabor mesmo se permita se você não gostar de moelo eu não gostava até pouco tempo atrás e é uma delícia gente vale a pena você fazer aí e ver como é que fica esse arroz tá que é gostoso demais e é um prato super barato né pessoal então é isso fiquem com Deus espero que vocês tenham gostado um grande abraço e até a próxima oh 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 Legenda Adriana Zanotto